METEORO ENTRANDO NA TEMOSFÉRIO É não, ou é algum destroço de lixo espacial, ou é um meteoro que está entrando na... Se a atmosfera não destruir tudo... METEORO ENTROU NÃO, ENTROU NÃO, MAS DE IMAÇÃO METEORO E HOPE Isso! METEORO! METEORO! METEOROENO! METEORO ENTROU NÃO, MAS DE IMAÇÃO METEORO ENTROU NÃO, MAS DE IMAÇÃO Tá acabando não. Tá acabando não. Tá acabando não. Sai do meio. Tá chegando, filma! Filma, porra! Porra, Isaías! Filma, corra! Nossa, eu vou te dar um cara. Gostei esse cara. Oh, menino ali, oh! O que é que tem aqui no céu do pianto ali? Me sabe nem que porra é essa. Isso é um cometa, porra! É porque dificilmente aparece aqui. O que é que tem aqui no céu do pianto ali? O que é que tem aqui no céu do pianto ali? O que é que tem aqui no céu do pianto ali? O que é que tem aqui no céu do pianto ali? O que é que tem aqui no céu do pianto ali? O que é que tem aqui no céu do pianto ali? O que é isso? E aí Esse é meteor É a caia no assunto E o povo faz o pêneto com a menina A gente está tendo muito com o meteor, né? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto